Música Beleza galera, boa tarde, vamos para mais um treino aqui Nesse sabadão maravilhoso De feras, né, graças a Deus Agora não tem tempo de treinar aí galera Vamos que vamos, junto e misturado Forte abraço a irmã David Lá no estádio do Pernambuco E toda a galera aí Todos inscritos no canal O que eu não também Não tenho esquecido o nome, Deus abençoe a todos Vamos que vamos Beleza galera Tchau 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 Obrigado. 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 O meu coração O meu pique Fizaria Perfeitado Primeiro diante Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já comecei agora. Eu comecei agora. O que foi? Eu vou estar fazendo um negócio aí, já. A frutaria. 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 Beleza então E vamos que vamos Pelas estradas do Brasil Pelas estradas de Sergipe E do nosso Nordeste Brasileiro Valeu, um forte abraço Beleza galera Amém